A remoção do fósforo é feita por processo químico de precipitação. O fósforo é convertido a fosfato de cálcio sólido. Para a reação de precipitação é usada uma suspensão de hidróxido de cálcio, também chamado de cal hidratada, a 10%. Após a reação na unidade de mistura rápida, o líquido segue para dois decantadores, onde ocorre a separação das fases. O sobrenadante é o efluente final tratado. Este efluente final atinge o padrão de qualidade exigido pela legislação brasileira para ser lançado em corpos hídricos.